Tá O Luiz tá tretando com um cara do outro lado, não pode ter cara aqui não Nossa, tem uma pra lá daqui Ai O Partizão tá na partida, tá? Tá Acho que é ele que for a SPA Aí ele foi pra lá trabalhar, casou com a chinesa, teve um filho Uma filha, né, na verdade É o mano do grupo? Não Eu não gosto não, ele é aqui da minha cidade Meu amigo, no meio do look Aham Achei que fosse o... Esqueci o nome dele, AX, ou o quê? Ah, ele mora na China também, né, velho? Aham Por isso que eu achei que fosse ele Lembrava que ele morava pra seu... Aham Para esses lados, né? Mas não lembrava se era China, Japão, um... Opa Puta que pariu Tem um aqui Vou botar no mapa aqui Hey, I got somebody on the... There's somebody else here Aprendendo Aprendendo Fala português, amigo Aprendendo 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 Ele está me atirando para o meu filho. Tem ideia de onde? B3 e B2. B2, opa. Tirando da B2. Oh, B3. Isso é B3 não. Não sei se é você. Eu estava mesmo, parei. Não, acho que é você, é você. É ele? Não, é ele lá. É você não, né? Não, 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 não. Eu estou no B3. Tá, só aqui. Vou sair B3 e vou tentar pegar essa câmera. Fala, não, não. Fala, fai tu? Fala. 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 Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Ele tá com uma sub, na secundária? Não, eram dois caras, o cara da 12, que matou o cara da sua Cara, eles mudaram o recuo mesmo, a DMR não tava ficando tanto assim não, velho Não, mano O BN Comunista? Cadê o barulhinho? Não tem Vamos começar Pode ver que a bala tá no ciso desse daqui tá Ele disse que tava tretando com o cara do outro lado, não pode ter cara que não Nossa, tem uma travada aqui Opa, mata Ai O partizão tá na partida, tá? Tá Acho que é ele aqui fora esse par É ele mesmo Ai 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 Mano, ele plantou uma porrada de negócio aqui, velho Cadê o... Tem mais um trapa ali em cima Tem, tem mais dois Você atirou no esquerdo, lá fora? Aham Tô sentando muito mato Acertei, matei Matou Tem mais um cagão aqui Tem o cara aqui atrás? Acabei Aonde? Boiler aqui Deu um sprayzão, não foi? Você que deu um sprayzão no esquerdo? Eu matei o esquerdo ali Ai, ai, morri Cuidado, mano Cuidado Cuidado, mano Cuidado, mano Tem mais duas trapa ali em cima Caralho Mano, o bicho plantou as trapa tudo enquanto a gente tava ali, viado Caralho Cara, eu não sei se foi você que deu aquele sprayzinho ali, né? Que papo aí, né? Mano, o maluco tava com um pentão de 50 na luz, velho Onde tá as trapa? Mas que lugarzinho que ele foi botar as trapa aí, velho Aham Não, com o play lá Do lado do... Do lado do gato? É Tomou duas Bota a cabecinha, não sei o que você quer botar Ele tá atrás do conteneiro azul lá Aham Lá da piscina ou mais pra cá? Pro lugar... Não, conteneiro azul lá atrás do conteneiro literalmente Caralho pro lugar Tá nele? Não, só atirei pra parar Ah, em cima! Em cima da onde? Matei, matei, matei Um esqueleto Ah, outro é outro Caguei, tá? Tem mais um em cima Tem um esqueleto? Esquerda ou direto? Não, eu tô louco Não, 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 eu tô louco Parece o corpo do cara que matei Parece outro Vamos fazer fazer uma galzinha pra cá? Aham Tava já arrumando novamente pra pegar a galzinha Não, tá morrendo aqui Ele vai ter tomado as costas do cara, velho Não, é pra você que matou Não agarar nada? Não, não, ainda não Ué Só se bobou a dogpag, né? Ué 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 Será que eu morro de seguramento? É Quero Tem que ser 5 Um 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 Quero Um 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 Sim, sim, sim Sim Deixa eu falar, ó Confirmado? Aquele não conta a verdade Obrigado pela info, Bolton Estamos juntos Ai, morri Pra granada Você morreu pra granada? Não O meu tem você Mano, nesse tempinho ele plantou 5 armadilhas aqui em volta, tá? Aham Filho, quando eu entrei aqui e fiz um Eu falei, fodeu, tem que subir Ai, subi, de novo Olha, porra Olha minha tela aqui Pera Pera, pode andar aqui perto de mim Ok Não tá transmitindo Fica difícil olhar a tela, né? Ah Beleza E ele não desce, tá? Eu já tentei Eu peguei e dropei de novo Peguei e dropei de novo Ele fica só ali voando Criou uma órbita ali Ah, voa Tchau, parquesas Ai Ai, mano, tem uma parede invisível aqui Esse capacete bugado, né? Tá aí Só pacete nível 3, falar a verdade Nem esquenta Eu acho que ele planta, mano E ele caça durinho Mas o filha da puta tava Dentro da moita Tocou um cara aqui Saiu daqui Pra aqui, Dark Ué Chega, cara Ele tá ali embaixo Lá no rio Da ponte, tu pega ele Consegue chegar na ponte? Sim Ai, só ele pegou o pinto Ai, que pedi minha espéria Que pedi não Eu não ouço um passo dele Se ele tava vindo Se ele tava indo Eu não ouço mais ele É, na ponte, tá? Não vejo nada Ele tava pra cá, ó Tem aqui, ali na frente Que eu vou procurando Onde ele tava Onde ele tava Onde ele tava Onde ele tava Onde ele foi Mas não vejo nada Ó, né Pera, nem que tá passando duro, não O pessoal acha o partizão aqui Tá aqui na frente Onde ele foi 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 Onde ele foi